Olha, o Rio de Janeiro precisa de uma nova matriz econômica e, na minha opinião, essa matriz econômica está vinculada à tecnologia. Não tem nenhuma dúvida que uma cidade como o Rio de Janeiro, que foi sede do Brasil colônia, sede do Brasil império, sede do Brasil república, depois, quando o Distrito Federal sai do Rio e vai para Brasília, aqui vira cidade-estado, no fundo, para ter ajuda também dos impostos do Estado e do município que se somavam, era no antigo Estado da Guanabara. Quando deixa de existir e a gente tem a fusão e vira a capital do Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, a gente tem um problema econômico grave. Essa nova matriz econômica é fundamental de ser estruturada e rapidamente, porque a gente tem uma multidão de jovens, os chamados neném, que o Distrito nem trabalha e nem estuda, ele poderia se interessar por uma outra atividade, são pessoas criativas, são pessoas empreendedoras, que poderiam sim aprender a fazer aplicativo de celular, aprender a fazer programação em computador, receber dinheiro de alguma atividade que ele desenvolva, mas ele precisa de apoio para isso. Quero dizer que, como deputado federal hoje e como prefeito seja eleito agora, na eleição do dia 2 de outubro, depois 28 de outubro, eu tenho um compromisso absoluto com você, com quem está ouvindo, com quem também não está ouvindo, com empreendedorismo aqui na cidade. Simplificar processos, participar desse ecossistema do empreendedor, saber como um prefeito pode ajudar e como deputado federal também, no que puder fazer. É claro, como prefeito eu tenho muito mais instrumentos do que como deputado e estou à disposição e mais do que isso, interessado em contribuir.